E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, trazemos aí mais questões e comentários de concurso público para você aprender cada vez mais. Mas calma, antes de começarmos o vídeo, eu já gostaria de pedir para você já deixar o seu like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E claro, ficar por dentro aí de lives, avisos e muito mais. Lembrando também que, como eu falei, vocês podem seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Gojil Prof. Vai lá que você também pode participar de lives, enquetes, radiologar de pertinho conosco e também tirar as suas dúvidas. Bom, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, e muita gente pediu para eu poder fazer mais questões comentadas sobre o tórax, tendo em vista que é uma das incidências, uma das estruturas mais estudadas na rotina do dia a dia. E temos aqui, claro, mais questões para você praticar. E a primeira questão, ela já é bastante interessante, que inclusive eu já comentei em live lá no Instagram. Se liga só, como realizar uma radiografia do tórax em AP de o recém-nascido chorando? Letra A. A radiografia deve ser executada logo após posicionar o filme radiográfico. Letra B. Deve ser solicitado o auxílio para tapar a boca do paciente. Letra C. O exame deve ser suspenso. Letra D. A radiografia deve ser executada quando o paciente suspender o choro por instantes. Ou letra I. Deve ser solicitado ao médico assistente que administra uma droga, ou seja, um medicamento, para fazer o paciente dormir. E só então deve ser realizada a radiografia. E aí? Qual é a conduta adequada em relação ao técnico de radiologia durante uma situação deste tipo aí, em relação a esse quadro aí que a gente pode encontrar frequentemente no dia a dia? Letra A. B. C. D. Ou I. Qual questão você marcou ou qual questão você marcaria? Lembrando que você pode pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aí a letra D, a sua resposta está corretíssima. Afinal de contas, a gente deve realizar a exposição quando o paciente suspender o choro por um momento. E geralmente esse momento é quando ele está chorando, 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 e daí ele para de chorar para poder recuperar o fôlego. E ele faz mais ou menos esse movimento. Quando ele faz esse movimento, ele está enchendo os pulmões de ar. É aí onde você deve observar bem e fazer a exposição. Na letra A está errado porque a gente não deve fazer a exposição logo após posicionar o filme radiográfico. Pois às vezes o paciente pode estar se movimentando bastante. Na letra B está dizendo que deve ser solicitado aí um auxílio para tapar a boca do paciente? Mas impossível, gente. Até porque isso aí vai causar mais pânico na criança e o atendimento, ele não vai ser um atendimento humanizado, vai criar trauma na criança, ela vai ficar muito agoniada. Isso não deve fazer, tá bom? Nem tão pouco suspender o exame e nem tão pouco pedir para o médico administrar nenhum tipo de droga para poder realizar o procedimento. Até porque não se faz necessário, tá certo? Então a resposta correta dessa primeira questão aqui é a letra D. Anotou isso aí? Olha, anote porque você pode precisar disso um dia, tá bom? Vamos então agora para a segunda questão. Segunda questão. O outro caso aqui bastante interessante que pode ocorrer bastante no dia a dia. Em um paciente com suspeita de pneumotórax após a realização das incidências em PA e perfil esquerdo, que outra incidência pode ser acrescentada para elucidação diagnóstica, ou seja, para complemento diagnóstico? Letra A, um apicolordótico em AP. Letra B, decúbito lateral em AP. Letra C, PA mais enegrecido. Letra D, PA com inspiração máxima. Ou letra E, perfil em decúbito dorsal com raios horizontais. E aí, qual seria a técnica complementar para poder complementar em relação ao diagnóstico de um pneumotórax? E se você não sabe o que é pneumotórax, basicamente é o acúmulo de A em relação à cavidade da pleura, diferentemente do errômbio pleural, que é o acúmulo de líquido. E por sua vez, a imagem radiográfica fica um pouco mais enegrecida nessa região, tá certo? Mas e aí, qual é a resposta que você me daria? Qual é a resposta que você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Qual a resposta você me dá? Ora, se você marcou aqui a letra D, PA com expiração máxima, a sua resposta está correta. Afinal de contas, as técnicas de respiração, elas são muito importantes em relação aos exames radiológicos. Inclusive, tem vídeo disso aqui no canal, sobre a diferença de inspiração, expiração e respiração. Se você ainda não assistiu, assista, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a entender ainda mais, tá bom? Basicamente, na letra A está errado, porque o apicolordódico em AP só vai servir para poder estudar outro tipo de patologia, e não o pneumotórix. A letra B e C também não, porque em decúmulo lateral em AP não vai adiantar de nada, e nem tampouco um PA mais enegrecido também vai auxiliar em nada, porque a própria patologia já tem essa condição mais enegrecida, por conta desse acúmulo de ar de forma indevida, tá certo? E você escurecer ou enegrecer ainda mais o exame, só vai ficar ainda muito mais escuro e vai dificultar o diagnóstico, tá certo? Na letra E também está errado, porque o perfil em decúmulo dorsal com raiz horizontais não vai dar nenhuma informação complementar. A letra D está aí correta, por quê? Ao realizar um PA com expiração, o paciente vai tentar tirar o máximo de ar de dentro dos pulmões, e a região que está afetada vai ficar mais enegrecida quando comparada com as outras regiões que ainda não foram lesionadas, tá bom? Então a resposta correta aí é a letra D, um PA com expiração máxima. E aí é importante você saber o que é para poder treinar com o paciente para que ele possa realizar o exame da melhor maneira, tá bom? A resposta dessa segunda questão é a letra D, tá certo? Lembrando que qualquer dúvida, ou pergunta, ou curiosidade, é só deixar aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radio Logando, vai te responder, tá bom? Vamos então agora para a terceira questão. Terceira questão. E a terceira questão, ela traz o seguinte. A incidência de Flechner corresponde a... Dois pontos. Letra A, anterior posterior do tórax. Letra B, perfil em decúbito dorsal com raios horizontais. Letra C, decúbito lateral com raios horizontais. Letra D, apicolordótico em ântero posterior do tórax. Ou letra E, perfil em decúbito dorsal com raios perpendiculares. E aí, o método de Flechner, a incidência pelo método de Flechner, corresponde ao quê? Letra A, B, C, D ou E? Qual resposta você marcou ou qual resposta você marcaria? Ora, curiosamente, vou ser bem sincero com vocês. Numa prova de concurso público, eu responder três questões seguidas a letra D, eu já fico um pouco preocupado. Mas, a resposta correta dessa terceira questão é a letra D. Ao se falar incidência de Flechner, método de Flechner, automaticamente já associei a apicolordótico ou apelordótico, tá certo? O apelordótico, apicolordótico ou método de Flechner, é uma incidência onde o paciente vai ser posicionado de uma forma totalmente diferente. E geralmente se realiza uma incidência em AP, ou seja, uma incidência ântero posterior, tá certo? Na letra A tá errado porque não é só um ântero posterior do tórax, tá certo? Na letra B, perfil em decúbito dorsal. Nétodo de Flechner não se realiza deitado, tá? Nem tão pouco sentado. Segundo a teoria, se realiza com paciente em ortoestática, tá bom? Na letra C, decúbito lateral, mais uma vez, deitado. E na letra E, perfil decúbito dorsal. Ou seja, facilmente você risca aí a letra B, C e E. Você poderia confundir a letra A e a letra D. Mas aí, lembrando, na letra A tá dizendo ântero posterior do tórax. Ou seja, seria aí uma P de rotina, tá certo? Caso ali o paciente não tivesse condições de realizar um PA. Então a resposta correta é a letra D. AP colordótico em ântero posterior do tórax, tá bom? E aí? Vocês acharam aí dessas questões? Acharam um pouco mais complicado? Pois é, esse é o objetivo. Eu começo devagarzinho, começo um pouco mais fácil e vou aumentando o nível para que vocês também possam aprender cada vez mais, tá bom? Lembrando, caso você tenha alguma dúvida, pergunta ou curiosidade, deixe aqui nos comentários que eu, o equipe do Radialogando, vai te responder, tá bom? Eu me encontro então com você num próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe aí, em um próximo live lá no Instagram. Enfim, sigam a gente nas redes sociais, arroba Radialogando e arroba Igor Gil Prof. E fique por dentro de todas as notificações, todos os avisos, e além, claro, você aí ter a oportunidade de radialogar de perto conosco. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho